E em Varzagrande, mulher grávida e o marido foram flagrados com várias porções de drogas prontas para serem comercializadas. Os detalhes nós temos com esse menino bom, Francesco Rigores. Em rondas na região do Jardim Eldorado, em Varzagrande, os policiais da 25ª Companhia lograram êxito em efetuar a condução, detenção de um casal. Um homem e uma mulher são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais localizaram 23 trouxinhas de maconha, bem como um tablete. Todo o material foi conduzido e encaminhado aqui para o Siski Parque do Lago. A viatura em rondas lá pelo bairro Eldorado se deparou com o elemento com a sacola em mão. Uma moto já estava encostando próximo dele. Quando a moto viu, ele já se assustou, a moto já saiu em sentido ignorado. Foi feita a abordagem, foi encontrado dentro da sacola e 10 porções análogas à substância maconha. Foi solicitado o apoio de uma outra viatura, feita a varredura na residência dele, que é um kitnet. Foi localizado lá o resto da droga, que é um tablete de maconha, mais o restante do entorpecente, juntamente com a balança de precisão e dinheiro trocado. Segundo informações, o homem conduzido já tem passagens pela polícia e há uma semana atrás ele havia sido detido. E agora novamente, desta vez, suspeita então de envolvimento com o tráfico de drogas. Essa guarnição mesmo que fez essa detenção do elemento, com aproximadamente 3 kg de maconha nessa data referida. E de novo, foi preso no... só trocou de bairro, né? Foi preso no bairro Azabela, né? Agora foi no Eldorado. Só trocou de bairro, mas continua no mesmo rumo ilícito, né? A esposa dele tem passagem pela polícia? Não, a esposa dele não tem passagem. E se encontra grávida, né? Isso que é o pior de tudo, né? Vai estar na mão da justiça aí, com o filho dentro da barriga ainda. As imagens são de Roberto Garcia, apoio técnico de Alessandro Macedo. Francisco de Gomes, para o Cadeia Neles.